Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje vou estar falando um pouco sobre a história do produtor musical Tom Capone. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e deixe seu like. Valeu, bora pro vídeo. Luiz Antônio Ferreira Gonçalves, mais conhecido como Tom Capone, nasceu na cidade de Brasília no dia 27 de dezembro de 1966. Tom Capone começou a carreira como guitarrista na década de 1980 em Brasília, onde tocou nas bandas Peter Perfeito e Detrito Federal. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde iniciou trabalhos como produtor musical. Em 1998, entrou para a gravadora Warner Music Brasil como diretor artístico. Consagrou-se como um dos maiores produtores musicais do país, dono de uma audição detalhista e apurada, que fazia toda a diferença na finalização de um disco. Produziu grandes nomes da música brasileira, como Raimundos, Legião Urbana, Renato Russo, Skank, Orrapa, Maria Rita, Catedral, Gilberto Gil, Lenine, Osvaldo Montenegro, Herbert Viana, Marisa Monte, Detonautas Rock Club, Milionário e José Rico e Preta Gil. Em um dos seus últimos trabalhos, o disco O Silêncio que Procede o Esporro, da banda Orrapa, chegou a esperar até seis meses para poder contar com a produção de Tom. Tom Capone faleceu em 2 de setembro de 2004, vítima de um acidente de motocicleta em Los Angeles, Estados Unidos. Quando voltava da cerimônia do Grêmio Latino, onde concorreu em cinco categorias, ganhando pelo disco de Maria Rita, com o mesmo nome. Na época, estava produzindo os novos discos de Gilberto Gil e sua amiga Maria Rita, e a banda Barão Vermelho. É isso aí, galera. Essa foi um pouco da história do produtor musical talentosíssimo Tom Capone, que nos deixou cedo demais. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.